Tem uma questão aqui que é importante. Por que colocar, por que estabelecer um produto, por que colocar um preço teto que o prestador de R$ 450? Qual é a lógica disso? A lógica é que ele vai ser monopolista na banda larga rural. O produto rural dele, de uma certa forma, ele vai influir de forma significativa também no preço da voz rural, que é o STFC, porque ele vai ceder infraestrutura para a concessionária, e aí vai haver um duopólio em que um detém infraestrutura, é muito difícil haver um nível de competição real e alto. Por isso, a agência tem que definir um valor para que ele não cobre um valor de monopólio. Se não houvesse valor nenhum, ele cobraria o valor de monopólio. O que a gente quer é reduzir e entregar ao consumidor esse volume de recurso que iria para aquele prestador e atender a mais pessoas. No caso do 2,5, a gente não precisa disso, porque vai haver competição.